As pessoas com albinismo em Angola ainda lutam contra o estigma para poderem se afirmar do ponto de vista social, econômico e profissional, de acordo com o presidente da Associação Tribo Global Cuenda, Lauro Cassul. A propósito do dia 13 de junho, Dia Internacional de Consciencialização sobre o Albinismo, disse que o preconceito tem feito com que esta franja se auto-exclua da sociedade. Sabemos que, por causa do preconceito e dos mitos gerados ao longo dos anos e passado verbalmente de geração a geração, hoje em dia as pessoas com albinismo sofrem discriminação. E essa discriminação faz, ou tem feito, com que essas pessoas sejam excluídas, por um lado, auto-excluídas porque tentam proteger-se a si mesmas e, por outro lado, por causa do excesso de informações não verdadeiras sobre o albinismo, a sociedade tende também a excluir. Isso gera consequências e a pior consequência que pode gerar com essa exclusão é a pobreza. Ainda assim, reconheceu que, ao contrário de alguns países africanos, Angola tem dado passos consideráveis para proteger esta franja da sociedade. Cá em Angola já não é algo que se observa neste sentido, mas não deixa de ser preocupante o facto deste grupo ser maioritariamente pobre, economicamente pobre. Então, dali, as organizações, as associações, as famílias devem todas contribuir e colaborar nesta consciencialização para que a pessoa com albinismo seja incluída, não apenas no ponto de vista de dizer, de falar, que é inclusão, inclusão, mas essa inclusão pratica-se, essa inclusão é o dia-a-dia, é não apontar o dedo, é não excluir, é fazer com que as pessoas estejam no mesmo pé de igualdade em termos de oportunidades à vida social. O jovem técnico fisioterapeuta Gio Paulo, funcionário do complexo de doenças cardiopulmonares Dom Alexandre do Nascimento, é um exemplo de superação e abnegação na conquista dos seus sonhos, que, sabendo conviver na diferença, venceu o preconceito. Acreditamos nós que estamos num bom caminho, estamos a desenvolver neste quesito, no que concerna a aceitação. Como temos visto a nível da nossa sociedade, muitos albinos que já têm apresentado aquilo que é o seu potencial ante a sociedade, justamente porque têm tido muito mais espaço para poderem assim expor aquilo que são as suas valências. O fisioterapeuta referiu ainda sobre as dificuldades para a obtenção da carta de condução. No que concerna também a algo que pouco se fala, que é o acesso a determinadas instituições, a aquisição de determinada documentação, estamos a nos referir relativamente à carta de condução, que também, para uma pessoa albina, acaba sendo uma extrema dificuldade, sendo ou não, nem sequer até muitas vezes são observadas a sua acuidade visual, e logo muitas instituições são que acabam por estigmatizar a cor da pele ou o facto de ser albino. O ideal é ter uma base sólida, a família dar aquele apoio, aquele suporte, para que a pessoa possa crescer já com um melhor acompanhamento, com um melhor apoio, e não uma pessoa mais retraída, fique uma pessoa um bocadinho mais à vontade, mais inclusiva, que consiga fazer, executar as suas atividades da melhor forma possível. O albinismo é uma condição genética que pode afetar pessoas em todo o mundo, independentemente da raça, etnia ou sexo. Face aos grandes desafios que têm passado em todo o mundo, as Nações Unidas adotaram, a 18 de dezembro de 2014, uma resolução que estabelece o dia 13 de junho como Dia Internacional de Consciencialização sobre o Albinismo.